Vamos lá Aqui é aquele mapa da batalha de busca delas Que você liberta o dragão aqui Nice Fica você aqui Mamutinho de cada lado Vocês vão ter que sair correndo loucamente pra gente pegar os Arqueiros deles Vocês ficam aqui 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 É a mais fácil do mundo de buscar né Mas Blood for the blood god Não vai dar muito certo por causa da quantidade de agra skin aqui Mas vamos fazer o possível Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se matar os arqueiros no começo já é uma vitória Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vocês aqui 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 Cachorrada Aqui Vocês aqui Vocês aqui Aqui E acho que é isso aí E acho que é isso aí Aí vou ter que esperar pra ver onde as agras vão cair né Já tomei um cova da sombra na boca Vem pra cá 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 Que aAlli Vem pra cá Arrrr! Tão mal! Fogamon! 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 Muito bem! Fogamon! 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 Atacque os mortos! Fogamon! Sim? Marauders! Sim! O que? Para os deus de sangue! Fogamon! 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 Tente sair daqui vocês! Copy Lobos! Tente sair daqui vocês! Atacque os mortos! Ajudando essa águia aqui! Aquela águia ali! Ai deixa eu mostrar as escudeiras para vocês antes que a batalha acaba! Fogamon! Pitch Fighters não! Pitch Fighters não! Essa aqui! É aqui as escudeiras! Elas aqui ó! Bonitona velho! Eu queria um modelo de Senhor de Exército com esse modelo ai! Foda pra caralha! Então vamos enrolar o máximo possível que meus lobos tem... Regeneração né? É tipo a lagarta mesmo! Acho que a inspiração do cara foi essa inclusive! Dessa vez meu urso não morreu pelo menos! Tenta matar os heróis! Tenta matar os heróis principalmente ali pra eles não ganhar... XP! Ganhar XP mesmo na derrota! Que liga! Liga! Destrua! Fugiu aqui Magia! Guarda caminhos! Esse ele morreu! Não pode limpar bem até! Esse aqui acho que não dá pra matar não, muito perto da linha já Ahn, vamos pegar... Sacrifício? Sacrifício. Preciso de din-din, vamo lá. Agora ganhei o atributo delas, que eu queria. Cair da noite. Poucas coisas duram para sempre, como a alvorada indica o fim da noite e o crepúsculo indica o fim do dia. As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas. Derrotou as irmãs do crepúsculo. Taxa de reposição de baixa, mais 20% para senhores do exército. Força de projeto, mais 10%. Os caras abandonam a cidade, velho. Aí me ajudou muito agora. Eu acho que ia ter que me preocupar com full stack. E toma esse presente. Segredos da feitiçaria sombria. Assim como fogo atrás mariposas, os segredos arcanos despertarão os demonefastos. Capazade de heróis, demonefasto firme, mais 2. Em vez de morrer em missão, esses heróis apenas se ferem. Acho que ele tá falando do demonefasto. Renda decorrente de saques mais 50%. Agora estão falando. Golpe selvagem. Muitos conflitos são decididos pela força da primeira investida. Homens saem voando pelo campo de guerra, frequentemente em pedaços. Mesmo antes de o combate selvagem começar. Uma investida bem sincronizada acaba com o moral do inimigo, bem como o corpo dele. Os vitoriosos podem sair cobertos de sangue e suor. Mas essa sempre foi a cor da vitória. Aqueles na liderança da investida buscam ainda mais remoção, ainda mais sangue. Conforme as batalhas se tornam maiores, o número de mortos aumenta e as gotas de sangue sempre fluindo se transformam em rios vermelhos. Bem na hora esse bônus de investida, hein? Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflens na hora da ceia. E provavelmente virou sopa. Você, vamos colocar aqui, caveira, que vai precisar nessa batalha. Treinamento e aqui ataque voraz. Treinamento e ataque voraz também. Ahn... Meu carinha aqui, vamos colocar... A força da arma. 17 mil de pilhagem? Tentador, mas acho que vou devastar direto se eu ganhar. Só pegar outro exército aqui. Porque normalmente não dá pra construir nada que preste essas regiões dos elfos da floresta. Meio a fucking meio. Vou deixar a máquina controla o Beowulf aqui pra eu me sentir bom jogando com um aliado. Bora. Tá, os reforços... Ah, essa aqui é aquela batalha que a gente defende lá no final das armas crepúsculas. O mapa é esse mesmo. Que afinal passa na mata da bruxa, né? Então... Nada mais justo. Os reforços maraudos! Vou esperar, obviamente, nossos reforços da superfície chegarem aqui perto, né? Antes de a gente avançar igual uma besta enjaulada no ódio. E se eles já não vieram pra cima de mim antes? Vou acelerar aqui enquanto eles avançam. Aproveito que meus lobos regeneram. Ah não, não regeneram. Que essa vida eles vão perder nessa batalha. Aproveito pra ficar invocando o lobo, então. Acabaremos com a festa desses elfos que me encheram o saco por muito tempo. Pena que só conta pra tecnologia dos elfos da floresta pegar o cavalo dos tempos. Essas cidades aqui deles... Não adianta muita coisa. Bom, ele tá chegando bem perto já. Então avancemos. E aí... Vinte segundos pra mais um lobinho. Coça do que vinho. Vinho! 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 20 segundos pra mais um lobinho. Caçadores vão chegando aqui perto pra que vocês estilhassem esse dragãozinho ali. Muita-os! Traga-nos, Carnage! Agora! As escrituras exigem-me! Traga-nos, Carnage! Traga-nos, Carnage! Traga-nos, Carnage! Leroy... Jackens! Não consigo usar a skill dele! Usa a skill! Me ajuda! Como você disse! É burro ou é mamute? Acho que você vai de base, meu querido! Muito bem! Meu deus é frio! Dê-nos ruínio! Arrugue, mano! Estou morto! Ataca os mortais! Agora é o nosso tempo! Estão bastidores da flores profundas! Estão morrendo! Estão morrendo! Não quero perder vocês! Estão morrendo! Estão morrendo! Estão morrendo! Estão morrendo! Estão morrendo! Só vaza, mamute! Já fez o suficiente! Já quero distrair os caras! Os irmãos Crepusque já foram fumadas de project! Os caras são peritos de derrubar monstros com essas lances aqui, fica respeitoso. Voltaram? Aí não pode, né? Até o fim de todos! Ele derrubou ainda, correu de novo. Deus Vou sair daqui herói Vai estar todo embora nessa brincadeira Morreram 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 Teos marauders Ramal mortal Teos marauders Teos marauders Deathlord Você vai A gente vai alcançar nunca esse cara aqui Deu O 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 Acho que é dos Elfos Nobres que conta, não? Nossa, que estranho Eu posso precisar dos homens lagarto, porque eles são praticamente os próximos vizinhos, ou dos Elfos Nobres A essência magia Estou brigando com o Califanar, né? Hummm Tá, passo o turno, vamos ver se eles vão colonizar mesmo e matar da bruxa de novo ali É bem provável, não tem onde eles recrutarem, tem que tomar atenção já O 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 Tem que vir o 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